Bola levantada na área, o corte de cabeça do Renier, no rebote! Carleto já olhou pra área, fez o levantamento buscando o B, olha o Pimpão! É o G4, o Paraná é o décimo terceiro, olha o chute, a bola na travinha! Aqui, boa bola pro Lulinha, vem cruzamento, Pimpão! Finta, partiu o Luiz Ricardo em velocidade, outra finta, conduziu o cruzamento do Castelo pro Pimpão! De fundo, vem cruzamento, levantou na segunda trave, Pimpão! Pimpão! Trigo Pimpão, correu, bateu! Gol! De fundo, Luiz Henrique cruzou, Thomas bateu, largou, Pimpão, limpou, vem golaço! O zagueiro saiu no desespero, Fernando Miguel, a bola vai entrando! Neilton trava, levantamento é forte aqui na segunda trave de primeira! Traz pra pela esquerda, fez o levantamento, Pimpão! Guilherme bateu pro gol, desvio, que defesa agora, Pimpão! Toca muito! Tentativa pro Roger na entrada da pequena área, Pimpão! Gol! Passa no cruzamento, Camilo de primeira, ele errou! Insiste, Pimpão! Lude lindoso, ele carrega, devolveu pro Pimpão, faz, Pimpão, faz! Ele resolveu virar o jogo pro Roger, bateu pra dentro, Jailson, Pimpão! Até o Rogel, vai pressionar, vai pressionar, olha o carrinho do Pimpão! Valeu rapaziada! E lá vem o Pimpão, entrou na área, toquinho por cima, que golaço! Pimpão, que exata na área, abriu o espaço, tem a chance, bateu pro gol! Passou bem o Gilson, ainda dá fogão, Gilson cruzou, olha o toque! Lançamento do Valencia, bola fechada, o desvio! Gol! Pra trás tentou, a puxadinha, Douglas voltou, Pimpão bateu! Gol! Rodrigo Pimpão, que lance! Bateu! Gol! Bateu, fez o levantamento, a bola mais aberta, chegou o Gabriel no desminho! Kiesa passou pedindo, bora pro Kiesa, tentou devolver, linda, bora pro Pimpão!